Olá pessoal que acompanha a fanpage do Jornal Popular, hoje sábado pessoal, sábado, eu já nem comecei a falar Jornal Popular, já sei o celular, já falei celular porque a gente está aqui pessoal, na inauguração da Rei do Celular, exatamente o Reizinho, muito conhecido aqui em Araucária, quem nunca ouviu falar do Reizinho, está inaugurando a segunda loja aqui, o Rei de Reinaldo, esse empreendedor araucariense que está abrindo hoje a segunda loja dele aqui no município de Araucária. Estava me falando agora há pouco, o objetivo dele nos próximos cinco anos é ter dez lojas dessas aqui em Araucária e região e hoje a gente veio aqui para bater um papo com ele, falar sobre esse empreendimento dele que ele está abrindo aqui na rua Gralha Azul, exatamente na Gralha Azul, bem próximo aqui ao Roça Grande, aqui no Grande Capela Velha, a Vestruz está bem ali, então a loja está ficando espetacular, a gente visitou agora há pouco aqui milhares e milhares de itens para o teu celular, não importa a marca do teu celular, se é iPhone, se é Samsung, se é Motorola, se é Xiaomi, não interessa o celular que você tem, você pode vir aqui que ele tem aqui a solução, tem capinha, tem acessório, conserta o celular, faz de tudo pessoal. Então a gente vai conhecer, vai conversar um pouco ali com o Reinaldo sobre essa loja, você que está acompanhando essa live, que vai acompanhar essa live, me diz aí o áudio está bem, o áudio está certinho, a imagem está certinho, me ajudem aí, a gente usa o sinal 4G e se der problema a gente já vai falar com o Reinaldo aqui e ele vai arrumar para a gente o celular, porque de celular ele é rei pessoal. Então vamos aqui dar uma olhadinha na loja, mostrar como é que ficou, o seu Lisel está me acompanhando hoje aqui, vamos mostrar, vamos trocar uma ideia ali com o Reinaldo pessoal. De cara você já deu para ver que a fachada está bem bacana, então hoje inclusive quem vir aqui tem um algodãozinho doce para cortesia aqui do Reinaldo, você pode vir comer o seu algodão doce, traz seu filho aí, traz seu enteado, traz aí seu amiguinho, vem aí para comer o algodão doce e conhecer a rede do celular. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos pedir para o seu Lisel ir filmando ali dentro, mostrar para a gente como é que ficou a loja, ele já tem cliente chegando, loja ficou bem bacana, esse arco aqui de balões para conversar, a gente vai trocar uma ideia aqui com o Reinaldo para mostrar como é que ficou a loja. Então vamos vindo aqui, vamos mostrar, pedir para o seu Lisel mostrar aqui a quantidade de capinha que tem aqui pessoal, dá uma olhada só a quantidade de acessório de celular que você vai encontrar aqui na Rei do Celular pessoal, a loja que abriu aqui no Capela Velha do Reinaldo pessoal. Então ficou bem bacana, parte de baixo aqui, vamos trocar uma ideia com ele, bater um papinho aqui, mostrar qual que é o objetivo da loja aqui, o que que a loja tem, o que que é o carro-chefe da loja e tudo mais. O Reinaldo está ali, vamos trocar uma ideia, bater um papinho com ele aqui pessoal, aqui do lado de lá, do balcão mesmo. Reinaldo, prazer, bom dia, bom dia, estão filmando ali. Reinaldo, segunda loja tua aqui em Araucária, qual que é a expectativa, por que escolher aqui a região do Capela Velha, fala um pouco para a gente. Vamos lá, bom dia pessoal que estão acompanhando o Jornal Popular, com muita alegria hoje inauguramos a loja aqui, no Capela Velha, no Industrial, temos a nossa primeira loja que é no centro de Araucária, próximo ao Santander. Então, nós temos muita demanda de serviços que vem daqui, do bairro, então chegamos mais próximo dos nossos clientes, para melhor serviço oferecer ao pessoal, então espero que Deus abençoe, estamos aqui para prestar o melhor serviço, tá? Então, contem com nós, a loja está linda, preparada com muito carinho, muita dedicação, muito esforço, muitas madrugadas, para trazer o melhor serviço de qualidade para vocês, que movimenta o comércio, tá bom? Estamos aí para servir você pessoal. Reinaldo, o pessoal que está acompanhando a gente, de repente está aí, já está dando aquele problema, o celular, a gente sabe que o celular é quase equipamento do dia a dia das pessoas, as pessoas têm uma aflição quando dá um probleminha, ela está lá, de repente ela tem um Motorola, tem um Samsung, tem um iPhone, tem um Xiaomi, não interessa a marca aqui, você tem acessório e consegue eventualmente arrumar tudo e tudo mais, não importa a marca, você tem condições aqui de atender. Com certeza, fazemos reparos, placa, trocamos tela, trocamos vidro, software, todo tipo de reparo, qualquer marca de celular, se também cansou do teu celular, que é um novo, pegamos o seu a base de troca, tá? E o mais importante pessoal, aqui o celular não fica de um dia para o outro, precisamos aí de duas, três horas, o teu celular já está na mão, com tela quebrada, seguindo, já vai sair em perfeito estado em apenas três horas. Olha só que bacana pessoal, então a gente sabe que o celular virou item do dia a dia, então às vezes você não consegue ficar muito tempo sem o seu celular, você traz aqui, o Reinaldo vai dar agilidade, fazer o possível para corrigir o quanto antes, e aqui também vamos trabalhar com venda de aparelho de celular, não é só acessório, né Reinaldo? Exatamente, é aparelho de celular, Samsung, Motorola, Asus, Xiaomi, iPhone, vamos ter iPhone disponível aí do 8 ao 14 Pro Max, tá? Então assim, venha, dá uma passada na loja, vem conhecer, temos as meninas aí para atender vocês, eu também estou aqui sempre à disposição, tá bom? Tem o WhatsApp da loja também, estamos aí para servir vocês pessoal, precisando, conta com nós. Reinaldo, me diga uma coisa, parte de acessório, o que o pessoal vai poder encontrar aqui? De repente está chegando no final do ano, quer comprar um presentinho aí, vai dar um acessório de celular, um acessório das partes de tecnologia, o que tanto tem? Olha, temos tudo, desde caixinha de som, capinhas, tablet, relógios, suporte para carro, é muita coisa, rapaz do céu. São milhares e milhares de itens disponíveis aí. Muita coisa, e também pessoal, vamos começar a personalizar capinhas, tá? Você que tem uma foto aí, a gente vai personalizar tua capinha aí para o teu filho, para o teu namorado, com o crush, com o que você quiser. Torcida, time, tá bom? Então, a partir de janeiro, vamos estar personalizando as capinhas do pessoal aí. Olha só que bacana pessoal, você quer ter uma capinha personalizada, vai vir aqui na rede celular, já vai conseguir personalizar ela. Reinaldo, você falou que tem o WhatsApp, está com o WhatsApp na ponta da língua aí? Então, enquanto ele vai pegar o seu WhatsApp, a gente vai explicar para você onde é que fica. Inaugurou, inclusive, bem aqui em frente à rede celular, o novo crase industrial aqui, é bem aqui, tem o Roça Grande aqui, você desceu alguns metros, você vai chegar aqui já em frente, aqui já tem a lojinha, a loja de esquina aqui. Loja show, pessoal. Toda pensada com essa questão para o celular, para ficar bem bacana, Reinaldo, mas ó, não vou dizer que exagerou, mas ó, se esforçou um monte, a loja ficou muito boa. Está aí com o celular? Vamos lá. WhatsApp aí, rapaziada, ó, 3552-0188. Só ligar para nós. E em breve vamos ter motoboy, tá, para coleta do aparelho. Então, nem na tua casa você vai sair. O aparelho vai lá, vai buscar, vai vir, vai fazer o reparo e vai te devolver no conforto da sua casa. Olha só, pessoal, isso é muito show de bola. Então, anota aí, depois a gente vai colocar nos comentários ali também o telefone aqui, 3552-0188, WhatsApp aqui, da Rei do Celular. Tem toda aqui a parte de assistência, troca de tela, troca de vidro, troca de bateria, troca de conector, reparo de placa, atualização de software, na parte de acessórios, capinhas, películas, carregadores, fones de ouvido, suporte para veículo, que hoje é uma coisa essencial. E o endereço aqui da loja, Reinaldo, fala para a gente. Rua Gralha Azul, 468, próximo ao mercado Roça Grande no Industrial aqui. Aqui é esquina, essa aqui de baixo é tesoureiro? É de esquina, é tesoureiro. Acredito eu, não tenho certeza não, hein? Mas acredito que sim. Mas aqui o ponto é de referência, tem o mercado Roça Grande, o Crasa, essa obra maravilhosa, de frente, então não tem erro. Não tem erro, pessoal, não tem erro mesmo. Rua Gralha Azul, Rei do Celular, inaugurando hoje. Horário de atendimento aqui, Reinaldo, qual que é? Das nove às dezenove horas. E vamos dar uns brindes para o pessoal aí? Vamos fazer um sorteio aqui? Não, mas então vamos fazer, vamos pegar um sorteio, a gente faz um post lá na página. Tem o película mesmo? Quem estiver acompanhando a rádio aí pode vir colocar película aqui de brinde, tá? Película de vidro. Só falar que tá, viu aqui a reportagem aqui. Película de brinde aí do Rei do Celular. Hoje vai ficar aberto até que horas? Até às dezenove, se Deus quiser. Olha só, pessoal, então, se você tá acompanhando essa live, vai acompanhar essa live ao longo do dia, só hoje, sábado, vem até às dezenove aqui, fala com o rei, diz que viu a live e que você vai conseguir trocar a sua película de forma gratuita. Brinde, pessoal, brinde aqui do Rei do Celular hoje pra você. Acompanha essa live, vem pra cá, vai ficar aberto até às dezenove horas, sábado, sábado bonito, pessoal. Vem pra cá que você vai ganhar uma película de brinde. E de quebra já leva uma capinha nova. Olha só a minha capinha. Olha o sábado que tá, ó. Aí, ó. Vou ter que trocar a minha, tá nojenta aqui, ó, pessoal. Ela vai escurecendo essas capinhas. Já vou pegar, já vou aproveitar e vou trocar aqui com o rei. Porque se for pra trocar, tem que trocar com o rei, né? É, rei do celular, pra atender vocês da melhor maneira possível. Venha, pessoal, e não tem limitação de película, tá? Quem chegar aqui e falou que viu a live é a película de brinde. Olha só, pessoal. E não precisa comprar outra coisa também, se quer só trocar a película. Não precisa comprar outra coisa, não. Pode vir aqui, retirar sua película e ainda algodão doce ainda de brinde também. Hoje é o dia do brinde, né? O rei do celular. Olha só, pessoal. Brindesaço aqui pra você que tá acompanhando essa live, que vai vir pra cá, que vai vir ao longo do dia. Película de brinde aqui na rei do celular, aqui na gralha azul, pessoal. Aqui bem em frente ao crás, descendo roça grande um pouquinho, algodão doce e película de brinde hoje pra você que vir aqui e disser que acompanhou essa live. Reinaldo, falou um pouco de tudo? Falei um pouco de tudo. Gostaria de agradecer você, Waldcley, ao Eliseu, por estar aqui hoje. Agradecer ao Popular pelo excelente trabalho aqui na nossa região. Muito obrigado. Que Deus abençoe nós. E bom final de semana pra todos aí. Legal. Então, pessoal, live aqui em Rapidona, mostrando o nosso comércio e desenvolvendo. Reinaldo aqui, que é a segunda loja do rei do celular, inaugurando aqui em Araucária hoje, bem aqui na gralha azul, no Grande Capela Velha. Você que tá acompanhando essa live, que vai acompanhar essa live, vem pra cá, diga que viu essa live, que a troca da tua película é de graça. Daí pensa que tá com a película trincada ali, tá precisando trocar, aproveite, pessoal. Hoje é de graça aqui, se você disser que viu essa live. E aproveita, pessoal, porque são milhares e milhares de itens aqui na loja Rei do Celular. Seu celular tá meio capenguinha, traz pra cá, veja aí, dá um geral pra ver se tem como arrumar, se não tem como arrumar, já troca. E aproveite, pessoal. Aproveite porque a loja ficou espetacular. Muito obrigado por acompanhar o Popular, o Popular Especialista em Araucária. E aí E aí E aí Obrigado.